Pois é, mas acho que aí na sua rede ainda não sei Se não estou achando que já não sei Ela tem caçando a sua cor Pois é, me vejo toda hora querendo te ver Galhando pras estrelas pensando em você Nem quando eu tô com medo, o que que se seja, amor Moleque, pesado, sabor de verdade, ninguém quer danar Tem que balançar com as costas me preocupava Você é o jeito de me rodejar Eu pego que tinha, malando me chiquei com a sala de latim Mas como eu te vejo, meu pai, meu peixe, meu peixe, meu lado, o batom A sensória de a raça é bom Você não é, meu pai é puro de bom Alçada, ó É, você é uma igreja de tirar o chapéu Não posso da mãe Viver a mãe, vai valer o meu coração Você não é blanco de mel Não precisa negar É só minha menina cheirando a paixão Pois é Acho que caí na sua igreja em você De novo estou achando que já passei Na tentação da sua cor Pois é E tem que tomar a hora querendo te ver Olhando para as estrelas pensando em você Pertando que eu tô com medo que você seja amor Moleque, tem mal, tem sabor, tem caldo, tem limita, nada Tem que balançar Você é um jeito de me proteger O branco do chico, o maluco do chico, o sela do estudo Mas contigo, o peixe, o pé, o meu peixe, o renoco, o bagulho É possível morrer, quando é tudo de bom O branco do chico, o sapato de pecados, o ingratado E tem que balançar Você é um jeito de me cortejar Legenda Adriana Zanotto